O que te tá chegando é a nova sensação Aumenta o som do carro, escancar o parede Eu tenho um segredo, eu vou te contar qual é Tem que fazer gostoso pra poder pegar a mulher E o comando é do kit Se ligar na gente, as alfinhas e roquece na pegada diferente Dinheiro pra gastar, fama e sucesso Pode vir que eu te pegue, pode vir que eu te pegue E o comando é do kit Se ligar na gente, as alfinhas e roquece na pegada diferente Dinheiro pra gastar, fama e sucesso Pode vir que eu te pegue, pode vir que eu te pegue E é com o pé dele, Ricardo Ferreira Arrocha e vem Sexta-feira tá chegando, é noite de balada Se liga aí galera, vem sentir minha pegada O que te tá chegando é a nova sensação Aumenta o som do carro, escancar o parede Eu tenho um segredo, eu vou te contar qual é Tem que fazer gostoso pra poder pegar a mulher E o comando é do kit Se ligar na gente, as alfinhas e roquece na pegada diferente Dinheiro pra gastar, fama e sucesso Pode vir que eu te pegue, pode vir que eu te pegue O comando é do kit Se ligar na gente, as alfinhas e roquece na pegada diferente Dinheiro pra gastar, fama e sucesso Pode vir que eu te pegue, pode vir que eu te pegue O kit de luxo, mamãe Dinheiro pra gastar, fama e sucesso